Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Defensa e Psylon Justicia X Lanús, Campeonato Argentino 9 do 7 de 2023. O encontro entre Defensa e Psylon Justicia e Lanús acontece neste domingo, às 20h30, no estádio Norberto Tito Tomaguelo, e é válido pela 24ª rodada do Campeonato Argentino. O El Granat estava invicto a sete jogos, mas perdeu na última on-match previsão do jogo. As probabilidades estão sujeitas a alterações última atualização em 9 do 7 de 2023-2029, se o Defensa e Psylon Justicia continuar com este excelente desempenho, eles podem terminar a liga profissional nas primeiras colocações. Atualmente eles têm 39 pontos, e estão em quinto lugar da tabela de classificação. No entanto, eles também jogam a Copa Sul-Americana e têm dividido forças. Uma das vitórias mais recentes, foi contra o Tigre em casa com o placar de 10 a 1. Eles tentaram até o último minuto pelo menos empatar. O único gol saiu no primeiro minuto do segundo tempo, quando Nicolás Fernandes marcou. Com o placar de 21, ele visitou o Arsenal de Sarandi no estádio Julio Humberto Grundona, e saiu com a vitória. O Defensa e Psylon Justicia, fez uma temporada semelhante ao seu atual adversário no Campeonato Profissional da Argentina nesta temporada, com 40 pontos, e a quarta colocação na tabela. A diferença é que o El Granat participa apenas de competições nacionais. Estreando na Copa Argentina com uma vitória, já subiu ao palco. A invencibilidade chegou a sete jogos ao vencer o Platense fora de casa, com um placar de 10. El Granat teve sete finalizações, quatro delas no alvo, enquanto El Calamar não conseguiu completar um único gol. O gol de Lanús, caiu nos pés de Matias Esquivel. El Fortin foi eficaz nos poucos jogos da final, marcando aos 42 minutos com Walter Ball. Os jogos serão exibidos apenas pelos canais de assinatura da Disney. Você pode assistir na web streaming no Star. Casas como Bet365, e um XBET, anunciam transmissões ao vivo das partidas do Campeonato Argentino. Escalação Defensa e Psylon Justicia x Lanús, o Lanús foi derrotado no último jogo, encerrando uma série de sete.